Queridos, eu tô aqui com a Lidy, que nos ajuda aqui no estúdio. Tudo bem, né, Lidy? A Lidy já adiantou bastante coisa aqui pra mim. Fica aqui. Porque é tanta coisa, né, pra gente fazer a coxinha, a Lidy vai ficar aqui do meu lado me orientando. Mas é o seguinte, olha, você vai ter alguns passos importantes pra você aprender a fazer uma coxinha deliciosa como essa aqui, ó. E a Lidy também fez a gentileza de... porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu. E a Lidy, a gente dava assim, Lidy, você sabe enrolar a coxinha? Não. Você sabe, Lu? Ai, meu Deus, é do meu jeito, né? Mas não fica tão bonito quanto às vezes você faz aí na tua casa. Aí a Lidy falou, quer saber, vamos fazer um tipo risoles também? Vamos. Aí então a gente fez, com a mesma massa risoles, com a gente fez tudo. Aí ficou uma delícia, né? Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai colocar frango na panela de pressão. Quantos frangos a gente colocou aqui? 2,5 kg. 2,5 kg de frango na panela de pressão. Em água, cobre com água. A gente já retirou um pouco de água aqui, que eu vou te falar o que que é. Mas olha, o que você vai colocar nessa água pra temperar o seu frango junto com a pressão? Você vai colocar sal, pimenta, louro, folha de louro e... só isso, né? Que a gente colocou. E não, 2 caldos de galinha. Ah, é verdade. 2 caldos de galinha, ó. Sal, pimenta, 2 caldos de galinha e uma folhinha de louro, tá bom? Fecha a panela, deixa a pressão, uns 15, 20 minutos, desliga, a pressão saiu, ficou o frango lá dentro. O que a gente vai fazer agora? Você vai separar desse caldo daqui, você vai separar mais ou menos 700 ml. Que dá umas 3 xícaras desse caldo, que a Lidy já separou aqui pra mim, ó. Já separou. Então, Lidy, tira a água aqui pra mim, pra gente chacoalhar esse frango. Aí depois disso, você tira a água do frango, tá? Aí você separa um pouquinho, deixa um pouquinho dessa água temperada lá, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Aí o que sobrou, você joga fora, ou então guarda pra você aproveitar em outras receitas. Volta o frango lá e chacoalha aquela beleza, até ele ficar desfiado. Que a gente vai usar ele pra fazer o molho também. Então, deixa eu te ensinar a fazer o recheio, né, da coxinha. Porque o recheio da coxinha também é tudo. Concordo com o que você pensou. A massa da coxinha é tudo também. Concordo plenamente. Então, ó, você vai colocar uma colher de manteiga na panela. Coloca tomate. Quanto? Um tomatinho ou dois, aí depende de você, tá? Tomatinho e cebola. Uma cebola. Grande. Tá bom? Ô, Lidy, você vai fazer a mágica aí, Lidy? Então vem cá, mostra pro povo. Vai. Falei pra você que o negócio aqui é o seguinte, ó. Quer despiar frango sem usar o garfo? Vai, Lidy, força. Força na panela. Não, eu digo na panela. Força na panela. Olha, Lidy, vai com força, mulher. Vai. Vai. Vai pra cima e pra baixo. É bom que você faz exercício, né, não? Vamos ver se deu. Abre aí. Enquanto isso, eu tô fazendo um molho aqui, ó. Vamos ver? Não. Não, aí. Pouca força. Vai, chacoa esse negócio aí, ó. Quando você chacoa... Olha, deixa eu te mostrar. Ó. Você pega o... Entendeu? Vai. Tem que ter força, gente. Tem que ter força. Uh, é bom que já gasto umas calorias, tá? Então, ó. Vou colocar alho também aqui no molho. Tadinha, Dali. Tá suando, tadinha. Acho que já deu, Lili. Vai, abre lá. Vamos ver se ficou bom aqui. Mas essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Vai, Lidy, tá com pouca força. Faz o resto no garfo aí, vai. Aí, gente, ó. Coloquei, então, alho, cebola, manteiga, tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de sal. Salsinha. Mais umas três colheres de salsinha. Mexe. Aí, gente, é o seguinte, ó. Vai mexer. E tem um detalhe importante agora. Qual que é o detalhe? A gente vai colocar o frango aqui, certo? Pra compor o nosso molho, né? Eu vou colocar mais ou menos duas colheres de farinha. Por quê? Porque a cebola, o tomate, solta muita água. Então, pode ser que o frango, pra não ficar aquele frango esfarelento dentro da coxinha, sabe que é ruim? Você coloca um pouquinho de farinha que daí vai dar mais liga. O seu recheio vai ficar mais firme dentro da coxinha, tá bom? Ó, tá vendo? A farinha já dá aquela chupada aqui. Bom, o que a Lidia vai fazer agora? Lidia, você acrescenta, então, o frango aqui no recheio? Vai, acrescenta o frango ali no recheio que eu vou ensinar o pessoal agora a fazer a massa. Ó, o recheio tá pronto, tá? É só acrescentar o frango no recheio e pronto. Mais nada. Aí, a massa é o seguinte, ó. Em outra panela, você lembra daquela água do frango que a gente separou? Mais ou menos 800 ml, né? Dá umas três xícaras cheias daquela água temperadinha com sal, pimenta, louro e dois caldos de galinha. Então, coloquei aqui. Quanto de farinha a gente tá usando? Meu Deus! Dá uma olhada no que eu fiz. Olha o desastre. Olha o desastre. Chama o bombeiro aí, minha gente. Porque o negócio aqui tá pegando o fogo. Quanto que a gente tá usando? Oito xícaras de farinha aqui, ó. Tá bom? Tô te ensinando a fazer a massa. A massa é na panela, tá, gente? Vou colocar também oito colheres de manteiga. E vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal, tá bom? E agora a gente vai mexer essa massa até formar uma maçona bonita. Mostra aí a massa bonita que ficou ali. A gente pega lá. Aí tem que ir mexendo aqui, tá, gente? Vai no fogo. Fogo médio. Deixa o fogo alto não, pra não queimar a panela no fundo. Mas essa massa aqui fica uma massa muito saborosa, tá? E ela é super simples de fazer. Aí você vai mexendo, mexendo, mexendo até ela descolar da panela. E ficar nessa consistência que a Lidy já tá mexendo aqui, ó. No nosso balcão. Tá bom? Aí o que a gente vai fazer, ó? A gente já tem essa massa pronta. O recheio nosso já tá pronto. Agora a gente vai fazer, né? A coxinha, né? Ó, a Lidy tá enrolando aqui? Mostra aí, Lidy, como é que você tá enrolando. Ah, ela já começou a fazer o risólio, já. Começou a fazer o risólio. Mas é o seguinte, vai, tenta ir na tua casa e depois você me fala se deu certo. Porque, ó, o que a gente faz é assim, ó. A gente pega aqui. Eu faço assim, tá? Se você souber o jeito de enrolar a coxinha aí, melhor. Porque eu não... Sinceramente, eu e a Lidy, a gente penou aqui pra enrolar. Minha avó tá com vergonha de mim, nesse momento. Tua avó tá com vergonha de você? Tá, porque ela enrola uma coxinha. Ah, é? Ô, gente, eu faço assim, ó. Eu pego aqui. Eu vou fazendo assim. Eu não tenho muita habilidade pra ir. Aí eu vou moldando com a mão assim. Ai, não fica bonito, né? Não fica. Ó, ó. Ah, me poupa. Minha coxinha é horrorosa. É muito feio. É muito feio. Mas, enfim, ó. Você abre antes de enrolar. Você abre e recheia, né? Com o recheio de frango que a gente acabou de mostrar pra você. E depois, antes de você fritar, você vai passar na farinha de trigo. Primeiro na farinha de trigo. Depois, você passa em quatro ovos com oito colheres de água. Por quê? Pra fixar, pra grudar melhor. E pra finalizar, na farinha de rosca. Tá bom? Aí sim, você pode fritar a coxinha. Maravilhosa essa coxinha. Você vai se apaixonar. Vamos comer, Lidia? Pega uma lá pra você. Dá uma pra mim. Vamos comer. Qual que você vai comer? O risolto ou a coxinha? O coxinha. O risolto que eu já comi. Ah, é? Então, pera. Dá isso aqui pra mim. Vou comer a coxinha. Vai, Lidia? Delícia, né? Muito bom. Um beijo pra vocês, viu? Como é uma friturinha de vez em quando é bom, né?